Música Prazer em rever os amigos, Mateus, Robson, muito bom tê-los aqui também, Deus abençoe, Gabriel, estamos juntos, tá? Eu basicamente, eu tenho um grande apreço, um grande prazer na história e no tratamento de Deus para com o povo de Israel Porque verdadeiramente é um tratamento totalmente diferente de todos os tratamentos que Deus tem com as nações Parece que o relacionamento Deus com Israel, Israel e Deus é um negócio muito único, é um negócio muito diferente e singular É importante nós entendermos que Salomão, ele foi um excelente rei em muitas áreas Embora ele tenha tido muitos fracassos em seu reinado, muitos erros, isso não pode apagar também os acertos que ele teve Dentre eles, vale ressaltar que foi Salomão, filho de Davi, que construiu o templo para o Senhor Fazendo o povo parar de adorar num tabernáculo e iniciar o culto de adoração em um templo fixo A história é muito simples, a história nós conhecemos, sabemos que caminhando para o fim de sua vida, Davi Até chegou a planejar o templo para construir para o Senhor, mas Deus levantou um profeta Falou que falou que ele não era digno porque tinha sangue nas mãos dele E que mesmo com a graça de Deus e misericórdia, Deus daria o privilégio de seu filho Salomão construir E Salomão vai construir, seguindo exatamente a planta, as descrições, as demarcações, o esquadrejamento Tudo perfeito para o Senhor, porque Salomão ele entendeu e entendia Que para Deus tem que ser tudo perfeito Para Deus tem que ser o melhor A verdade é que Deus nem quer a metade do que você tem Deus te quer por completo Nós conhecemos bem aquele hino que diz Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar isso no altar Salomão entendeu isso, ele falou Se é para fazer o templo que meu pai projetou Vou fazer do melhor Vou usar ouro Eu vou usar prata Eu vou usar bronze Vou usar cobre Vou usar a melhor madeira Porque para Deus tem que ser o melhor Não dá para ser de qualquer jeito Não dá para ser de qualquer maneira Até porque Deus não aceita resto Deus não aceita o que sobra Salomão entendeu Eu vou dar para o Senhor tudo O meu melhor Vou me dar por completo aqui neste projeto Que o meu pai me confiou E Deus estabeleceu a mim E Salomão começa a edificar, edificar, edificar É muito ouro É muita prata É muito cobre É muito bronze As madeiras são as melhores A Arca da Aliança está posta em seu lugar É um templo A vista excelente Totalmente diferente dos templos Dos outros deuses Dos outros povos Totalmente diferente do templo de Baal Totalmente diferente do templo de Dagom O templo que Salomão fez para o Senhor Foi um templo de excelência e perfeição Só que quando Salomão terminou a obra Quando Salomão terminou a construção Do local em que ficaria fixa A descida de Deus para se relacionar com o sacerdote Salomão entendeu A construção está bonita Tem ouro Tem prata Tem cobre Tem bronze Tem tudo do melhor Mas está faltando uma coisa O que está faltando Salomão? Está faltando a glória de Deus O ouro está brilhando A prata está brilhando O bronze está Sendo refletido O cobre A madeira perfeita Mas Deus Que é o dono Não desceu Aí o que que adianta O templo ser bonito Ter ouro Ter prata Ser tudo lindo Por fora Cadê a glória de Deus? Cadê o Deus que desce? Cadê o Deus que se relaciona? Cadê o Deus que pisa? Cadê o Deus que está perto? É bonito? É formoso? Ouro, prata, cobre, bronze, madeira perfeita? Salomão entende Eu conheço a história do nosso povo O nosso povo teve contato com a glória de Deus Então se o nosso templo precisa ser diferente Nós precisamos atrair Deus para dentro dele Porque senão vai ser um templo com muito brilho Mas sem glória E eu gosto muito do caminho que Salomão toma Para trazer a glória de Deus para dentro do templo O caminho é simples O caminho é simples Não tem arrudeio Não tem jeitinho Não tem técnica É simples Salomão dobra o joelho E começa a orar Até porque a oração A oração é a responsável De trazer do céu O que já está liberado A oração é a responsável De trazer a glória que se manifesta Para o que já está pronto Feito por nós Porque cuidar do exterior Eu cuido Cuidar do ouro Eu cuido Cuidar da prata Eu cuido Cuidar do bronze Eu cuido Cuidar da estética Eu cuido Mas se eu não tiver Uma vida de oração Vai ser bonito Vai ser formoso Vai ser aplaudido Mas cadê Deus? Cadê a glória de Deus? O templo é formoso A porta é formosa Mas tem um coxo O que adianta o templo ser formoso A porta ser formosa E na porta tem um coxo Que entra culto Sai culto Entra culto Sai culto Entra culto Sai culto Entra ano Sai ano Entra campanha Sai campanha Entra segunda Sai segunda Entra domingo Sai domingo E o coxo que está coxo Continua coxo Porque o templo que é formoso É formoso por fora Mas não tem glória por dentro Mas tem um povo Que está subindo aí Que é Pedro e João Que valoriza a glória de Deus Eu não sei os senhores Mas de nada adianta Ter muita beleza Se não tem glória Não adianta Ter muito brilho Se não tem glória Não adianta Ser muito bonito por fora Falar bem Pregar bem Não adianta Cadê Deus? Cadê a glória? Cadê o que envolve De verdade? O caminho não mudou O caminho é o mesmo Os tempos mudaram O pregador hoje usa roupa polo Antigamente era terno e gravata O pregador usa calça A calça apertadinha e tênis Antigamente era calça larga E sapato social Preto com branco e dourado Os tempos mudaram Mas a direção Ainda é a mesma A oração Traz Deus Pra dentro do ambiente Do culto Então cá entre nós O diabo Não tem medo Do ouro Que a gente mostra Você está aí? Tu acha que o diabo Tem medo Da prata Que a gente expõe? Tu acha que o diabo Tem medo Do cobre Que a gente traz? Tu acha que o diabo Tem medo Daquilo que a gente Mostra por fora? O diabo Tem medo De crente Que entra e dobra o joelho Pra orar Crente que ora É diferente Crente que ora Traz pra terra O que é do céu Crente que ora Traz pra perto O que é de Deus E eu quero continuar Pregando aquilo Que o nosso pastor Presidente Pregou ontem A gente acha tempo Pra tudo A gente acha tempo Pra ver Netflix A gente acha tempo Pra dar os passeios De família A gente tem o tempo Pra trabalhar A gente tem o tempo Pra dormir Mas cadê o tempo Da oração? Porque quem tem oração Pode não ter o ouro E a prata Que Salomão tinha Mas como ele está subindo Ele diz Eu não tenho prata Eu não tenho ouro Mas o que eu tenho Isso eu te dou Em nome de Jesus O Nazareno Mas uma coisa Eu tenho que dizer De nada vale o ouro Se não tiver joelho No chão De nada vale a prata Se não tiver joelho No chão De nada vale o cobre Se não tiver joelho No chão Eu não quero saber Do teu melisma Eu não quero saber Da tua faculdade Eu não quero saber Do que tu sabe Eu não quero saber De quem tu é Eu quero saber Tem joelho no chão Pra trazer Deus Então eu quero ver a glória Pergunte pra duas ou três pessoas Como está tua vida De oração? Não, senta aí Os jovens estão vivos Os jovens estão vivos Pergunta pra esse jovem Como está tua vida De oração? É porque eu estou doido Com isso O congresso Está chegando A batalha Está travada O diabo Se pudesse matar Você na porta Dessa igreja E você na corta Pra vida de oração Que Deus está te chamando Ei mulher Como está tua vida De oração? Tu vai deixar o diabo Tomar tua casa mesmo? Tu vai deixar o diabo Tomar teu filho mesmo? Tu vai deixar o diabo Acabar com teu casamento mesmo? Tu vai deixar o diabo Matar tua casa? Eu não sei você Mas eu vou dobrar O meu joelho hoje E a oração Vai trazer Deus E a pergunta Que não quer calar é Cadê a igreja Que ora? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Porque culto de igreja Que ora é diferente Irmão Aleluia Brimace como o núbrio Eu faço E a terra de ora É vassa Culto de quem ora É diferente Eu tenho ouro Mas eu não tenho gracinha Senhor Isso aqui tudo é para o Senhor Desça aqui dentro Desça aqui dentro Salomão está dizendo isso em 2 Cronicas 7 Desça aqui dentro Porque eu não quero sustentar isso aqui Se eu não tenho contato com o Senhor aqui Ah, pastor Israel Não sustente Essa pose de pregador Se você não tem mais contato com ele Se ainda ora Salomão Terminando de orar Uma fumaça entra na casa A glória de Deus A glória de Deus se manifesta Quem está fora não consegue entrar Quem está dentro não consegue sair E é só festa O templo está lindo A glória de Deus se manifestou Está tudo muito bom Mas o povo de Israel é um povo complicado Tem templo Tem glória Tem Deus Mas ainda quer servir a idolatria Ainda quer servir a idolatria Pastor Fábio Ainda quer estar envolto em idolatria Aí Deus fala Vou deixar ir para o cativeiro Para apanhar Porque se tem uma coisa Que ensina a pancada de Babilônico Tu acha que teu patrão Está te batendo Porque é diabo Conheço isso Tu acha que aquele vizinho Está te batendo Porque é satanás É não É Deus te entregando Na mão de Babilônico Para fazer você perder Aquilo que você não deveria ter O povo apanha 70 anos Quantos anos eu disse? Eu estou surdo com certeza Quantos anos eu disse? 70 anos E depois que o povo apanha 70 anos Cerca de 47 mil pessoas Mil judeus Vão voltar Para tentar reconstruir Aquilo que foi derrubado Eles vão tentar reconstruir Aquilo que foi queimado Destroçado Derrubado Totalmente quebrado Jogado no chão Os muros estão quebrados Ao que o pastor pregou ontem Sobre Neemias O templo está derrubado Está tudo terrível Não tem portão Não tem nada Está uma bagunça O tempo vai passar O povo vai começar A reconstruir Os jovens Vou começar a levantar Agora um templo Para Deus Porque Deus usa O profeta Agel Para dizer Levanta e constrói Reconstrói Está quebrado Mas é nosso Está destruído Mas é nosso Está no chão Mas é nosso Está largado Mas é nosso Os jovens Vão se encher Daquela palavra E vão começar A reerguer O templo Eles estão reerguendo David E a Bíblia diz Esdras diz Que os velhinhos Pastor Semar Não é nem da tua época Não É tipo do irmão Geraldo Assim Tem quantos anos Irmão Geraldo? 68 anos Mais ou menos Vão sentar E vão ver Aquele templo Que os jovens Estão tentando reconstruir De madeira Barracão E palha Não tem ouro Não tem prata Não tem cobre Não tem bronze Como é que Deus Vai descer nisso? Não tem bolso Não tem tinta Mal tem uma telha De galinheiro Como é que Deus Vai descer nisso? Quem viu o primeiro Templo Com ouro Com prata Com cobre Com bronze Com madeiras Perfeitas Está olhando Para esse barracão Que os jovens Estão levantando E está dizendo Como é que pode Esse povo aí Querer que é isso aí Para Deus descer Se não tem ouro Se não tem prata Aí a Jeu Vai se levantar Ops Eu sei Anciãos Que vocês viram A glória Do primeiro templo Mas Deus Manda dizer Minha é a prata E meu é o ouro Está preocupado Porque se a prata Ainda está na mão dele Está preocupado Com o que Se o ouro Ainda está na mão dele Já que a prata E o ouro Ainda não está Na nossa mão A gente vai De madeira mesmo Já que a prata E o ouro Não está na nossa mão A gente vai De palha mesmo Já que a prata E o ouro Não está na nossa mão A gente vai De aluguel mesmo Eu não sei Se vai ter ouro Ou se vai ser palha O que eu sei É que Deus Vai descer Sabe o que A gel está dizendo Segura as pontas Porque vocês Estão olhando Para a aparência Vocês estão Vendo Que caiu Está querendo Se levantar E do jeito Que não está Não está bom A vista Vocês estão Vendo Que do jeito Que está Não está Bom Mas segura É inacreditável Eu sei Que é difícil Isso é para quem Ele se manifesta Ele se manifesta De uma forma Que você nunca viu Ele opera De uma forma Que você nunca viu E você vai ficar De boca aberta De novo Porque ele faz Como quer Do jeito que quer Na hora que quer Na maneira que quer Tem madeira Ele opera Tem palha Ele opera Tem gente Ele opera Tem dois Cadê os dois Pegue na mão Dessa pessoa Eu estou sentindo Uma graça De Deus Aqui Muito forte A igreja Está ligada Nessa noite Me ajude A pregar Pregando Para esta pessoa Assim Fala assim Nós não temos Recurso Mas nós temos Profeta Nós não temos Recurso Mas nós temos Deus Igreja Que tem Deus Não necessita De empresário Igreja Que tem Deus Não presta Se cheio de dinheiro Ele ora E Deus Manda corvo Ele ora E Deus Manda pão Ele ora E Deus Manda Eu estou sentindo Irmão Uma nuvem De Deus Aqui dentro Está chorando Porque Se você tem um Deus Ele quer cuidar De você E jamais Te esqueceu Ele sabe De tudo Que você está Passando E mandou Eu te Minha prata Meu é ouro Minha prata Meu é ouro Minha prata Meu é o 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 ouro Tá te faltando alguma coisa? Tá passando? Minha prata Meu é o ouro Tá preocupada por quê, Érica? Minha prata Meu é o ouro Tá preocupada com o quê, igreja? Minha prata Meu é o ouro Tá preocupada com o teu amor e o porquê? Minha prata Meu é o ouro Meu Deus do céu, meu Deus do céu Parece que eu estou vendo um varão de branco aqui, pastora Descendo no meio desta igreja, indo de encontro a Érica E este varão desce com uma vara de pescar na mão e fala assim Pesca o peixe que dentro tem moeda Que mistério é esse? Pesca o peixe que dentro tem ouro Pesca o peixe que dentro tem ouro Quem é espiritual já entendeu Pesca o peixe que dentro tem ouro Pesca o peixe, a prata é dele O ouro é dele O poder é dele É tudo dele Meu Deus Deu um tapa na mão de duas ou três pessoas e fala assim Não olha para a aparência do templo Você está aí mesmo? Você está aí mesmo? Não olha para a aparência do templo A glória desta última casa Eu estou muito em Deus aqui, pastor A glória desta última casa O sobrero sinto e o peso desta palavra A glória desta última casa Vai ser maior 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 Sabe porquê que a glória, pastor Eliseu Vai ser maior na última casa? Porque esse é o templo de Zorobabel Passam-se os anos Porque o tempo sempre passa Com os anos se passar Vai ter um culto diferente Naquele tempo Quem está entrando no templo? Um irmão chamado José E outra irmã chamada Maria O que importa não é como eles estão vindo O que importa é quem eles estão trazendo Maria ainda cansada Levando o menino chamado Jesus O sacerdote que está no culto vai dizer Glória a Deus que eu já posso morrer Porque antes da minha morte Eu pude ver a tua glória Então a glória do segundo templo Não é uma fumaça É o próprio Jesus A glória do primeiro templo É uma fumaça Que se a gente entra em pecado Ela mata Mas a glória do segundo templo É alguém que quando a gente peca Ele senta na beira do poço E fala Vai lá buscar o teu marido A glória do primeiro templo É alguém que te joga pra fora E fala Desse jeito aqui Você não pode ficar Olha o teu prejeito Olha o que tu fez Olha como tu era Olha a glória da segunda casa Pega uma mulher em adultério E a glória vai E diz assim Quem não tem pecado Atire a primeira pedra Todo mundo deixa Porque a glória tem a segunda casa E vergonha Deixa a pedra Deixa a pedra Deixa a pedra Deixa a pedra Mulher Aonde estão os teus acusadores Já foram embora Eu também não te condeno Porque a glória da segunda casa Não condena A glória da segunda casa abraça A glória da segunda Meu Deus Que é isso? 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 Sabe qual o problema seu? É que tu se acostumou A vir aqui Se relacionar Só com a fumaça Fumaça até quando Fumaça até quando Pastor Jael Fumaça até quando Eu termino agora Essa fumaça E até quando Tempo já passou E Jesus está aqui Querendo se relacionar Com você de verdade Porque a glória Da primeira casa Só desce no altar Mas a glória Da segunda casa Ela entra no quarto E senta na cama Fala comigo A glória da primeira casa Permite eu pecar o ano inteiro Chegar com um cordeiro Dá pra alguém Mata pra mim E tá tudo certo Tá tudo numa boa Mas a glória da segunda casa É diferente Eu quero me relacionar com você A ponto de você não pecar mais Vá e não pecar os mais E eu vou falar O que Deus colocou no meu coração Gente que vive uma vida Pecando 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 Cantando Pecando dirigido Pecando fazendo É que até se arrepia Com a fumaça É que até se arrepia Com a presença Mas não tem contato Com o meigo nazareno Mas eu tô aqui Nessa noite Pra dizer Esta noite é diferente Porque não é fumaça Não é pastor É o próprio Jesus Que já desceu Pra te abraçar Meu Deus Que é isso Pergunta Pra quem tá do teu lado E encerra agora Fumaça Até quando Pergunta Pergunta Fumaça Até quando Deus não te chamou Só pra cantar E ter fumaça Até porque Fumaça O vento bate E espalha Deus não te chamou Pra ser mais uma Que produz até uma fumaça Pela oração Não Deus te chamou Pra ser uma Que caminha Com a glória Da segunda casa É o próprio Cristo Andando com você Dizendo Você É diferente A obra É diferente O chamado É diferente O que eu tenho contigo É diferente Ah se a igreja Tivesse ligada Pra entender Que a glória Da segunda casa Tem pernas E ela caminha Tem olhos E ela enxerga Tem boca E ela fala Cadê você Cadê você Cadê você Fique de pé Comigo agora Seu amor perfeito Sempre esteve Repousado Em mim Agora eu estou entendendo O cheiro Que eu senti No início É como se alguém Tivesse botando Pra fora Tá fazendo mal Não tá? É a glória de Deus Fazendo Bota pra fora Tá dando Enjoo É a glória Dizendo Teu tempo De pecado Acabou Bota pra fora A glória A glória da segunda casa Só precisa de dois ou três Eu sou o primeiro Cadê o segundo Cadê o terceiro Cadê o quarto Tem contato com a glória Da segunda casa Tem Aqui tem Aqui tem Aqui tem Ah se Jesus Ah se Jesus tocar Mais fundo Mais fundo Mais fundo Mais fundo Esse é o mês Da resposta Pastor Eliseu E só tem E só tem Resposta A crente Que tem Contato com a glória De Deus Eu fecho a minha Administração Nessa noite Os crentes Que oram Já chegaram Então estenda as tuas mãos Pra tua casa Agora Porque é o mês Da resposta Eu gosto muito Da glória Da segunda casa Porque ela não é presa Em um lugar Ela vai onde Médico não vai Ela entra onde Advogado não entra Ela pisa Aonde doutor não pisa Ela vai onde Pai e mãe não vai A glória da segunda casa Entra no sangue A glória da segunda casa Entra nos rios A glória da segunda casa Entra no império Pâncreas A glória da segunda casa Entra nos pulmões A glória da segunda casa Entra naquele bar A glória da segunda casa Entra naquele prostituto E fala com aquela moça A glória da última casa Vai na cura colântica A glória da última casa Ela vai 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 Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai Meu Deus Estenda as tuas mãos para a tua casa agora E você vai clamar como você não clamou esse mês ainda Deus disse a Jeremias Clama a mim E responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas grandes e firmes que não sabe Música 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 A glória da segunda casa vai na serralheria A glória da segunda casa vai na barbearia A glória da segunda casa vai na tua empresa A glória da segunda casa vai no teu quarto A glória da segunda casa vai no teu casamento A glória da segunda casa Passa pelo meio do conjunto A glória da segunda casa Renova, renova, renova 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 Renova, meu Deus Estenda as mãos pra tua casa agora E grita Clama, clama Clama, clama Clama, clama Clama, clama Clama, clama Clama pastor Fávio Clama pastor Flávio Clama pastor Semar Clama pastor Atati Clama pastor Eliseu Clama Tiago Clama pastor Carlos Clama presbítero Diego Clama mocidade Clama jovens Clama Mateus Clama David Clama Erika Clama Zaninha Clama Josi Clama, clama David Clama 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 Meu Deus Meu Deus que é isso Eu quero ouvir 30 segundos você clamando Até você sentir Deus indo de encontro ao teu clamor agora 30 segundos vai 30 segundos vai Os sopreiros vão clamar até parasse a terra Clama por esta igreja Clama por este terreno Clama por casamentos Clama por resposta Alexson Clama meu filho Clama Clama Fabrício Clama Clama Gabriel Clama Clama Suelen Clama 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 14, 13, 12, 11, 10, receba agora, receba agora, receba a resposta, 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 é 9, é 8, olha pelos jovens David, é 7, meu Deus quer ir, eu tô sentindo barulho de espada, é 6, é 5, é 4, é 3, é 2, é 1, receba a resposta, 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 receba, meu Deus, 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 sai da frente capeta, A igreja está baixando E vai passar por cima Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Abraça essa pessoa que está do teu lado e diga Receba a resposta Abraça e não solte Diga receba a resposta 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 O rabo da coma na cama na calamada Receba a resposta Isaac Receba a resposta Edinho Receba a resposta Vitalino Receba a resposta Meu Deus Que mistério é esse O que é isso?